Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron, estamos aqui com Crystal Oasis, o primeiro mapa da expansão Path of Fire. Eu decidi fazer um vídeo falando um pouco sobre cada mapa, o que você pode esperar ao jogar esses mapas, o que você pode achar dentro desses mapas, etc. E começando aqui, quem comprou a versão Deluxe ou a versão Ultimate do jogo, ganhou um item chamado Lily of the Yellow. Eu já falei sobre esse item em um episódio anterior que eu fiz, falando sobre o que você recebe. E eu estou com um gameplay no background mostrando o Lily of the Yellow. Lily of the Yellow é um local que reúne a conveniência de Chiria inteira num local só. Tem algumas coisas que não tem, porque não são desse lugar. Mas a gente vê aqui que tem as Bounty Boards, tem as Crafting Stations, tem todos os vendedores particulares para aquele local. Tem um Hector Gambling novo ali, tem o Makeover, tem o Trading Post, tem o Banco, tem o Guild Bank, né? Então assim, você comprando a versão Deluxe, você tem um local que é bem bonito, né? Parece um Oasis mesmo, o local. E você pode acessar ele a qualquer hora, qualquer personagem, se você colocar ele no Share de Inventory Slot, né? É um Quick Travel que você faz de qualquer local do mundo para esse local. Até se o personagem não tiver o mapa aberto. Basta ter o Lily of the Yellow num inventário compartilhado que você recebe. Você tem inclusive também a Mystic Forge, né? Você tem alguns NPCs ali temáticos. E esse local é interessante porque ele fica do lado de Aminun, que é a primeira cidade que você acha, né? Não é um vilarejo, mais ou menos, não é uma cidade do tamanho de Lion's Art, mas é um vilarejo que é um pouco maior do que um vilarejo. Chega a ser uma cidade pequena. O que é interessante também, porque Aminun é bem temático. Tem uns NPCs muito interessantes. Inclusive tem um NPC que, se você conversar com ele, ele te aponta para onde é que está o NPC da sua especialização. Porque aqui a gente tem história para cada especialização. Então, se você é um Scurge, igual eu estou jogando com o meu main aqui, que é um Necro. Ele vai te apontar para Desolation ou Vab. Eu ainda não achei esse NPC, mas ele fala que o pessoal especializado em Necromancia, nessa arte do Scurge, né? Que é tornar as areias do deserto seus aliados, vai estar perto do domínio do Palau Adjoko. Então, você indo para lá, você é capaz de achar o NPC. Outra coisa interessante também é que você tem três Bounty Boards em locais separados do mapa. O que é que acontece? Você tem três locais principais, geralmente é um santuário, um posto, uma cidade, uma parada assim. A primeira fica em Aminun. A segunda fica no Templo de Kormir. E a terceira fica em Destiny's Gorge, que é a saída para o terceiro mapa. Nesses locais você vai achar uma Bounty Board, que é para você fazer as Bounties. Inclusive, se você olhar no LFG, você vai achar bastante gente no momento fazendo essas Bounties. Elas dão... Tem algumas que dão até um título especial para você e elas te dão Ativement Points, o que é bastante interessante. E todas essas Bounties, elas ficam em um local específico do mapa. Então, cada Bounty, ela fica naquele local específico. As pessoas já sabem onde é que está o local, então o pessoal sempre faz o Train, o Karma Train, para ir para cima dessas Bounties. Coletar as Bounties e você ganha a XP nisso. Inclusive, eu completei o meu level 257 de Mastery, que é o máximo que tem até agora, fazendo essas Bounties. Você tem 3 Legendaries para cada mapa e tem uma numeração, acho que são 12 Champions. As mecânicas, elas são tipo mecânicas apresentadas em Raid. Não chega a ser mais ou menos uma mecânica de Raid, mas é uma mecânica modificada, feita a partir da mecânica que é utilizada nas Raids. E é muito legal, cara. É muito legal você passar, fazer um Train, fazer o Karma Train, para poder pegar essas Bounties. Por quê? Porque essas Bounties, elas estão num timer, né? Você tem 10 minutos para derrotar as Bounties quando você ativa elas. E acho que é 15 ou 20 minutos para respawnar elas. Mas tipo, você pode chegar num mapa que está vazio e você não precisa esperar o evento spawnar. Você vai lá, spawna a Bounty, cria uma Party e vai fazer a Bounty. Então, isso é uma parada que eu acho interessante. Eles fizeram essa parada assim, né? Para você meio que fazer o seu conteúdo dentro do mapa. Não ficar dependendo tanto de uma quantidade lá... É uma quantidade mega alta de meta-eventos, né? Que é o que a gente tem nos próximos mapas. Esse mapa, Crystal Oasis, não é tão... Ele não é tão... Cheio de meta-eventos assim. Tem um meta-evento que eu conheço. Que é um evento que droga um item raro, que eu esqueci o nome. Mas esse... Você tem que pegar... É tipo, você tem 3... Você tem 3 rounds, né? Você começa a coletar Cassino Coins, né? As moedas do Cassino. Para você trocar por Minis, por Pipas, depois e tal. E... No final dessas 3 aí, se você passar as 3... É... Vai spawnar um... Choia Pinhara, eu acho o nome do bicho. É um evento especial. É... Vou até estar mostrando aí na tela para vocês. A gente não conseguiu derrotar ele. Mas ele tem a chance de drogar um item mega raro. E... Você tem que derrotar ele antes dele passar da ponte. É bem difícil. Você tem que estar com o CC sinistro em cima dele. Então, assim. É uma parada interessante. Porque... Eu acredito que, no momento, como a gente está no lançamento do jogo. A galera não descobriu como spawnar os metas maiores. Então, as bounties estão meio que suprindo essa necessidade da galera descobrir um meta-evento para farmar. Para farmar bags e para farmar o gold. Eu, até agora, não descobri um gold farm bom. Aqui. Acredito que... A gente só vai descobrir um gold farm bom daqui uns 6 meses. Quando a economia do jogo estabilizar. Porque lançou a expansão. Acabou... A minha conta, eu acabei perdendo, sei lá, uns 2k de gold. Então, é... É bastante... É bastante gold. Uma economia que está bem estável no momento. Mas esses eventos pelo mapa. Você vê... Se você parar para pensar e você parar para reparar nos eventos. Dos refugiados. De você escoltar o pessoal. Você vê que tem bastante sentido pelo deserto ali. Pelo Baltazar estar em... Está nesse local. E pelo Palau Adjoko estar nesse local também. Então, tipo... Você está ali... Procratóric. Baltazar. E Palau Adjoko. São 3 entidades. Deuses, sei lá. O Baltazar é um deus, tá? O Palau Adjoko é uma entidade que não é vivo nem morto. Tem... Se equipara também a um deus. E um dragão, né? Um Elder Dragon também se equipara ao poder de um deus. Assim... No jogo. Então, assim... São 3 entidades mega poderosas. Então, assim... É... Você vê a história... Conversando com esses NPCs. E reparando nos diálogos deles. É uma parada, assim... Que eu achei muito melhor do que o que foi feito no... Na primeira expansão. Então, eles aprenderam muito com isso. A quantidade de eventos, assim... Entre os locais e outros. Estão sempre spawnando. Apesar de serem eventos pequenos, né? Nesse mapa. Não tem eventos tão grandes igual nos outros mapas. Mas eles estão sempre spawnando. O que é muito bom. O que nos leva a... A parada mais... É... Interessante... Desse mapa. Que é... Na primeira missão de história que você chega... Você recebe a sua... A sua primeira montaria. Que é o Raptor. O Raptor. Ele vai servir pra você... É... Pra você completar esse mapa. Porém, você vai precisar do Springer. Pra completar 100% desse mapa também. E é muito interessante. Porque se você... Eu já falei isso em outro vídeo. Mas se você tentar... Chegar... Nesse mapa. E... Completar ele 100% sem uma montaria. É praticamente impossível. Porque... Esse mapa foi desenvolvido. Com o Raptor. E com o Springer em mente. Tem locais aqui no mapa, por exemplo. Que você não consegue acessar. Sem um... Um Raptor. Com um pulo de... Longa distância, por exemplo. É tipo... Você não consegue acessar. Se você tentar pular e usar o Glider, por exemplo. Você não vai conseguir acessar. Porque o pulo é gigantesco. O pulo que você tem que dar. Então... A terceira Mastery do Raptor, por exemplo. Supre isso aí. Mas... Sobre as Masteries do Raptor e das outras montarias. Eu vou falar nisso... Eu vou falar disso em um vídeo separado. Primeiro só queria dizer um pouco da minha experiência nesses novos mapas. Então... Começando com esse Crystal Desert. Tem umas missões muito interessantes aqui. Nesse... Nesse mapa. Inclusive ele tem uma aventura também. Refugee Supply Run, se eu não me engano. Que você tem que... Correr pelo mapa inteiro com a sua montaria. Pra poder pegar... É... Os suprimentos. Nos vários locais. Assim, no mapa inteiro. E trazer pra... E trazer pro NPC que tá ali do lado. Então você tem um tempo determinado. Pra você ir o mapa todo, praticamente. E... Entregar pro NPC as coisas. Isso. É uma parada muito massa. Porque... Esse negócio pode ativar a qualquer hora. E é uma parada que veio com Heart of Thorns. Que a galera, tipo... Fez uma vez e parou de fazer, entendeu? É um negócio que eu... Tô feliz que eles trouxeram de volta. Sem falar que a gente também tem alguns eventos aí. De... Participar de uma caçada ao tesouro. O que me lembra muito de Silver Wastes, né? Porque a gente sempre ganha... É... Treasure Hunting Kits, se eu não me engano. E a gente pode usar pra achar... É... Baús enterrados, né? Como em Silver Wastes. Então assim, me lembra muito. Acredito que... No futuro a galera vai fazer também... Várias expedições no estilo Silver Wastes. E uma outra parada muito interessante também... Que tem nesse mapa e não só nesse mapa, mas tem nos outros também. São várias... Vários baús que você tem... Em vários locais diferentes que você precisa de... Esses baús, eles não são... Não estão enterrados. Eles estão à sua vista. Mas você precisa de uma chave especial pra poder abrir esse baú. Que é o nome é Trader Key. Essas Trader Keys você ganha fazendo eventos pelo mapa. Você faz eventos pelo mapa. Você faz Bounties pelo mapa. E você recebe essas Trader Keys. O que é muito massa, cara. Muito massa. Sobre o Trade Contract e o... Elegy Mosaic, né? Que são duas paradas que você recebe fazendo... São duas moedas que você recebe fazendo Bounties e fazendo eventos aqui. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Porque eles são pertinentes. Na verdade eu posso até falar do Trade Contract nesse vídeo aqui. O Trade Contract... O Trade Contract... É um... É difícil de falar. É uma moeda que você vai ver pela expansão inteira. É uma moeda que você pode gastar em qualquer vendedor. Praticamente. Que você vê pelo... Pelo mapa de Path of Fire. Pelos mapas, na verdade. Mais de um. Então... Você pode gastar comprando algumas bags. Eu vou ver se eu consigo achar pra mostrar aqui. Completando esses Heart Events pelos mapas, né? Não só pelo primeiro mapa, mas com os outros quatro também. Você libera esses NPCs que você vai utilizar pra poder fazer a compra de itens especiais, né? Tipo... Você libera, por exemplo, as outras montarias fazendo esses Heart Events e comprando a montaria deles. Tirando o grifo que é uma coleção. Mas você libera também uma outra aba que ela te dá alguns materiais especiais, né? Algumas bags de materiais especiais que são utilizadas em troca do Trade Contract, né? Que é a currency, né? A moeda que você recebe em todos esses mapas. Uma outra coisa interessante também a se falar é que você tem uma corrida pra cada mapa, né? Temática de cada montaria. Por exemplo, a primeira montaria que você recebe é o Raptor. Então, nesse mapa Crystal Waces você tem uma corrida que é um evento que você recebe alguns itens. Assim, é interessante. Você não chega a receber itens bons, né? Às vezes eu fiz umas três vezes e eu recebi, sei lá, uns dois Gold. É interessante o tanto de tempo que você gasta, né? Mas é mais legal pelo tempo que foi usado pra desenvolver isso aí. Os devs viram que esses mapas precisam da montaria pra você chegar a 100%. Você precisa ter as montarias pra você completar 100% desses mapas, né? É uma parada que eles colocaram nesses mapas pra você fazer. Mas eles podiam ter terminado aí. Mas não, os caras fizeram um evento de corrida. Tipo, você tem uma corrida hoje no Guild Wars. Temática de cada montaria. Então, em cada mapa, por exemplo, segundo mapa, você vai ter uma parada que é temática do Spring. Que você tem que ficar pulando nos locais pra você poder ir e terminar a corrida. Então, tipo, subir a montanha. O Raptor já é uma parada de leap. Então, você tem bastante pulo. O Skimmer você tem que ficar em cima da água. Ou ficar em cima de ácido, né? Ou ficar em cima de areia movediça, por exemplo, né? Então, já que ele flutua sobre as superfícies. O Jackal já tem uma parada a mais de teleporte, né? Utilizando portais, teleportando pra vários locais. Mas isso é uma parada, assim, detalhe impressionante. Então, nesse caso aí, eu recomendaria a vocês que estão jogando o jogo. A prestar bastante atenção nesses eventos. Prestar bastante atenção nesses NPCs. E prestar bastante atenção no cenário também. Porque tá uma coisa, assim, de luxo. Tá muito melhor o gráfico do que tava antes, né? E acredito que com isso a gente conclui um pouco, né? Sobre a minha experiência que eu tive nesse mapa. Eu gostei bastante de Crystal Wastes. Assim, é um dos meus mapas favoritos. Não é o meu mapa favorito nessa expansão. Mas eu já tinha... Eu já pensava bastante, positivamente, sobre esse mapa. Quando eles lançaram a demonstração. Então, a gente passou um tempo aqui, né? E eu tava ansioso mesmo pra jogar esses mapas, né? Esses mapas novos. E se você parar, tirar screenshot dos locais. Você vai ver que é muito interessante. Se você olhar pro céu à noite. Você vai ver que é todo estrelado. É tipo assim, é muito mais estrelado do que você acha em Central Tyria, por exemplo. Acredito que a gente vai achar bastante evento ainda. Acredito que a gente vai achar correntes de meta-eventos ainda. Acredito que vai se estabelecer. Mas, por enquanto, se você quiser um conteúdo a mais nesse local. Tenta fazer todas as bounties. Procura no LFG lá. Que você ganha achievements. Completando todas as bounties. Completando todas as bounties de todos os mapas. Você ganha dois títulos ainda. Além de você ganhar achievements, você ganha dois títulos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí suas impressões sobre esse mapa, em especial, nos comentários abaixo. Porque eu quero saber como é que tá a sua jogatina no jogo também. Se você ainda não comprou expansão. Considere também utilizar o primeiro link da descrição. Que, como afiliado da LinaNet, utilizando o meu link. Você estará me ajudando a pagar as contas e continuar a fazer vídeos. O link te leva diretamente pro site da LinaNet. E vejo vocês no próximo vídeo também, galera. Até a próxima. Eu sou o Auron. Vazê. 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 E isso é o que nós vamos fazer.